Olá meninas, bom agora eu vim filmar a minha gestação o meu terceiro trimestre, desde o inicio do terceiro trimestre até as 30 semanas, que eu estou neste momento com 30 semanas, é verdade, passo depois de amanhã 31 semanas, e é assim, o pesadelo, entre aspas, não é? Voltou. É assim, eu enjoo não tenho, não tive mais, como bastante aliás, mas não consigo dormir direito, a barriga pesa, minhas pernas ficam inchadas, os pés também, ai eu fico, não aguento de pé, fico muito, com muitas dores nas pernas, dores de barriga e tudo, mas pronto. Esse é o menos, o que interessa agora é a parte final, não é? O parte, estar com o meu filho em meus braços, o resto, não interessa, é um sacrifício que se faz, é um sacrifício bom. O Martinho, desculpem, o Martinho mexe bastante, ele não para, mesmo durante a noite, ele não para mesmo, ai desculpem, tem uma musiquinha que ele gosta muito de ouvir, que é o João Pestana, sempre que eu coloco ele parece que adormece, Ele é ótimo, ele deixa-me dormir, deixa-me descansar e tudo. Aqui em Portugal está muito calor neste momento, e eu tenho problemas com isso, eu sinto-me muito mal, nota-se, eu estou aqui à janela, à baranda, quarto de os meus pais, quando estou a dormir. E pronto, é isso, está a correr bem, está tudo bem comigo, com o Martinho, agora dia 11, dia 8 de agosto, vou fazer a ecografia do terceiro trimestre, Eu também vou ver se faço uma montagem com todas as ecografias que eu tenho, depois de ter aqui uma computadora a funcionar a 100%, e vou colocar para vocês verem as etapas dele, as ecografias, para vocês verem, mas só faço a partir de agosto da última ecografia, que sim aproveito e coloco também, e assim vocês ficam a ver o Martinho, desde o início até ao final, está bom? Bom, e é isso meninas, eu tenho andado muito cansada, eu ainda trabalho, porque assim o meu trabalho não é um trabalho cansativo, eu trabalho no escritório, estou sentada de manhã à noite, mas contudo não é sempre um pouco cansativo por uma grávida, mas eu prefiro estar a trabalhar e depois estar com o meu bebê em casa, tomo todo, e é isso, agora que eu estou a gravar até às 30 semanas, que eu já estou a acabar, hoje é domingo, dia 29, é dia 29, estou a acabar as minhas 30 semanas, terça-feira já entro na 31, e isso eu vou mostrar a minha barriga, mas lá está, está bom meninas? Esta é a minha barriga, o meu Martinho, o meu tão sonhado Martinho, no qual eu chorei muito, 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 e finalmente consegui alcançar, por isso eu vou deixar aqui uma mensagem a todos os tentantes, que nunca desistam, porque um dia o vosso milagre está me virando, e vocês vão ver que é a melhor coisa que se tem no mundo, quando uma pessoa é tentante, é engravida, realmente é quando eu penso que dá o maior valor à sua gestação, ao seu filho, que realmente é um valor enorme e incalculável, por isso meninas, nunca desistam, Andréia, não desistas, está bom? Tudo vai dar certo, eu sei o que estás a passar, o que a gente conversou no Facebook, e isso, sabes que é passageiro, que é passageiro entre aspas, não é? Que é uma fase má, muito má, aliás, eu também já passei isso, infelizmente, e graças a Deus, consegui, por isso eu pedi que tu, e os outros tentantes, colocassem os olhos nas ex-tentantes, não é? E vissem que a gente batalhou também bastante, para estar no lugar em que estamos, quase a ganhar bebê, por isso, nunca parem, batalhem sempre, que o vosso dia virá, e acreditem em Deus, porque Deus é tudo no mundo, e Ele vai ajudar-vos, como nos ajudou a nós, está bom? Pronto, é isso meninas, Ai, estou cansada, já gravei os vídeos todos hoje, estou muito, muito, muito exausta, Bom, meninas, agora também deve ficar tarde, eu vou fazer o jantar, para jantar, e é isso, pronto, tchau, até o próximo vídeo, está bom?